Emily, vítima, vítima. A primeira vítima hoje? A primeira vítima. Galera, é o seguinte, comprei, comprei várias minicâmeras, miniatura mesmo, tá? Tem uma que é tamanho de um parafuso, tamanho de uma caneta, eu vou estar mostrando minhas coleções. Quem que é minha coleção de câmeras? Eu acho que todo mundo tem. Quadrada, retonda, triângulo, tem de tudo quanto é jeito. Eu acho que todo mundo quer ver minha coleção de câmeras. Eu vou estar mostrando, galera, a coleção de câmeras pra vocês, tá? Ela é pequenininha, é imã, dá pra você colocar. Cartão, ó, cartãozinho. Uma arma muito perigosa na mão da Irene. Não, pra quem me sacaneia, ela vai ser perigosa. Agora, quem é? Ah, eu sou quietinha, né? Quem é quietinha de boassa, pra mim, não é, não. Não, você não merece. Não, você não. E é o seguinte, galera, pra vocês que estão vendo, ó, é uma minicâmera, vai com cartão. Eu tenho lâmpada de câmeras, só que elas não sabem. E é o seguinte, hoje eu vou gravar meus três vídeos num dia só. E depois eu vou juntar todas as câmeras pra estar mostrando pra vocês quem que é pronto. Porque não adianta eu colocar uma agora e amanhã fazer uma da lâmpada. Então eu tenho que fazer tudo hoje. Agora, tarde, porque é tudo hoje. Uma da lâmpada à noite e a Mica vai saber só no outro dia. Ah, eu apoio, hein? Porque eu vi o Daniel mandando mensagem pra Mica que quer sair com a minha evoca escondida. Escondida? Escondida. É carudo, não é? É carudo. Então, ele não vai estar só com ela. Ah, já entendi tudo. Mas não vai falar nada. Não vai falar nada. Eu vou ficar quietinha, não, eu vou ficar quietinha. Pela madrugada. Essa eu quero ver. Bom, eu acho que eu quero ver. Sei lá. Ele tá achando que vai me enganar. Ele falou pra Mica, eu vou pegar a evoca da Irene escondida, vamos dar uma volta. Ele tá achando que vai me irritar e não vai. Mas a Mica topou? Mal, porque a Mica não topa, minha filha. Se você der cachaça, a Mica topa. Ah, mas cachaça pra ela é fácil topar também, né? E é o seguinte, o que eles não esperam é isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu tenho essa e se falhar, eu coloco a outra redondinha perto, porque ele é uma imã. Ó, já tá até ligadinha, depois eu vou desligar essa luz, pra eles não perceberem. E vou colocar o cartãozinho e vamos preparar? Ele tem imã, tá, galera? Depois eu vou estar mostrando toda a coleção das minhas minicâmeras. Então, quem vem na minha casa, no meu quarto, no meu carro, se ferra. Então, se liga aí, porque vem tudo no meu celular. Tá ligada, ligada. E aí, eu vou tirar o cartão daqui e vou colocar no computador e vocês vão ver qual que é o tipo de conversa que ele vai ter com a Mica. Gente, sério que vocês querem ver? Eu não tenho certeza, não. Tomara que seja leve, né? Ah, mas o Dani é muito de leve. Eu acho que não vai rolar nada demais. É só pra assustar ele. Ah, você pegou minha Evoque? Vai ficar mais ligeiro, né? Você pegou escondida? Mas você não sabe o que tem dentro da Evoque. Então, bora pro vídeo? Presentinho pra eles, bora? Presentinho, vambora. Então, é o seguinte, galera. Traz a outra câmera lá, o Emely. Traz a redondinha, a mini redondinha também. Tá bom? Beleza. E aí, galera? Como aqui é normal eu ter isso daqui, ó, o suporte, né? Do meu, quando eu preciso de GPS, essas coisas. Então, eles jamais vão saber, ó. Porque ele é imã, ele é imã, só que eu vou deixar no painel lá dentro do buraquinho, ó. Dentro daquele buraquinho aqui, ó. Aqui, por quê? Porque ele não acende luz nenhuma. E é tudo pretinho aqui dentro, ó. Nunca vai desconfiar. E o ângulo dele é pra lá, é pra cá, abre bem. Então, a gente vai deixar bem esquematizado um jeito de eles não perceberem. Até porque o meu carro, geralmente, é cheio de coisa mesmo. Fica câmera, fica tudo aqui. Mas pequenininha desse jeito, eu jamais, nunca na vida, vou imaginar que tem dentro do meu carro, escutando, vendo tudo. Então, bora aí pro vídeo, galera. Emily, é o seguinte, olha só. Não vou conseguir colocar lá na frente, galera. Não vou. É, tô com medo dele desconfiarem. Então, eu falei pra Emily. Como ela é, como ela é de imã, aqui tem um ferro, ó. Eu acho que vai ser melhor ainda, quer ver? Ó, aqui, deixa eu ver, mostrar aqui certinho pra vocês. Pera aí. Eu vou abrir ali por trás pra vocês verem. Pera aí. Galera, eu tava olhando ali, Emily. Ali. Ali não dá. Por quê? Ali não dá pra colocar ela lá na frente, porque eu tô bem preocupada deles perceberem e tal, por ser um cisão de gato aqui, ó. Aqui, ó. Acender não vai acender nada. Isso aqui eu garanto pra vocês. Porque tem um botão aqui que você programa pelo aplicativo que não dá pra ver nada. Então, lá eu não vou conseguir. Então, eu vou colocar duas estratégicas. Eu vou deixar um encosto alto, outro baixo. Ó, galera. Ela é de imã. Fica até difícil de puxar. Então, aqui, eu vou erguer e entortar a skin mais pra cá. E ela vai ficar aqui embaixo, ó. Pra pegar os dois de costas. Pelo menos dá pra ouvir tudo que eles forem falar. Vai dar bom? Vai dar muito bom. Nunca que eles vão desconfiar. Nunca. Nunca. E lá na frente, apesar que eles são bem voadão. O quê? O que você acha? Tipo assim, se eu colocar a câmera lá na frente, eles são meio voadão. É capaz de não perceber. Mas pra mim não correr o risco. É melhor ficar 100%, né? 100%. Falou tudo. A Emily falou tudo, ó. Então, ó. Ele é imã. Eu coloco esse quadradinho aqui, ó. Titiquinho. E tenho... Se falhar uma, eu tenho essa, que também é de imã. Aonde você coloca, você encaixa ela. Tanto aqui, como na outra, ó. É imã, galera. Ela vem pra baixo, ela vem pra cima, ó. Ó. Eu vou tirar esse papelzinho aqui, ó. Aí ela se torna imã com esse daqui, ó. Tá bom? Aí, ó. Vai pra baixo, vai pra frente. Eu vou colocar num ponto bem estratégico e pega todinho eles lá na frente. Ó, galera. Como que é forte esse imã, ó. Tá pegos. É fofo. Ó, ela move pra frente, pra trás. Tá vendo? É um espetáculo, Emily. É muita tecnologia, né? É. Se eu quiser colocar debaixo do carro, vai ficar tranquilaça. Deixa eu ver aqui se vai. Ó. Ó. Vai também, hein. E o imã é forte, Emily. Eu tô vendo. Qualquer... Então, qualquer ferrinho que você... Deixa eu ver aqui. É aqui. Ah, não. Aqui já é plástico. Não dá. Não é plástico mesmo. Aqui já não. Aqui já dá, ó. Aí você move pra cá. Você move pra lá. Você move pra cima. Pra baixo. Só ouro. Bora? Bora. Então, vamos. Vocês acham que são espertos comigo? Vamos colocar o melhor jeito. Tirar isso aqui. Colocar ou essa mini câmera que eu vou estar mostrando. Vocês deixam no comentário. Vamos falar pra eles deixarem nos comentários. Como que a gente fez pra instalar isso aqui nos aplicativos. É verdade. Deixa aí. Tem gente que quer espiar quem? O ficante, a namorada, a mulher, o amigo, a amiga. Ixi, Maria. Ou essa pequenininha. Então, vamos deixar duas aqui. Uma aqui e outra aqui. Tá bom, galera? Então, bora lá começar que eu já vou fazer a montagem dessas câmeras aqui. Vou preparar aqui porque na hora que eles pegaram, eles vão ter uma grande surpresa. E que surpresa. É. Pois é. Bora. Uma hora depois... E aí, meu Deus, meu Deus, se ela descobrir, vai estar fechando. Aí, faz tempo. Ô, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você estava dirigindo isso mesmo, né? Pelo amor de Deus. É isso. Eu ia dar preenso agora. Vou ter que colocar o cinto. O preenso. Eu vou ter que colocar o cinto. Vai, porque eu não estava dirigindo. Ih, mas aonde coloca essa chave? Ah, é verdade. Ah, eu não coloquei essa chave de viela. Nossa, amigo. Segura aqui, amigo. Vai, vai, vai. Que bom, mais, hein? O minha vericóia. É, calma isso. Ah, aqui, ó. Oi, Link. Vamos ver. Oi, espero que você saiba. Ai, ó, que legal. Eita, chama. Calma, hein, sério, sério, sério. Ó, senta a musiquinha. Aí, ó. Pronto. Pronto. Liga o ar, liga o ar. Calma, 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 sério. O ar, o ar está ligado. Tá ligado? Ó, o banco, ó, o banco. Deixa eu ver. Ah, moleque, ó. Chama. Sou patrão, filho. Com o pé freio. Hum, tá virindo. Uh, 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 uh. Tem, tem a câmera de re. Ó, câmera de re, parque. Uh, uh, uh. Ó, o retrovisor, rapaz. Olha aí. Rapaz, eu quero ficar rindo. Ah, é, por isso que ele está pitando. Mano de roupa, fofoqueira. Fofoqueira, filho. Fofoqueira. Fica pitando, quero colocar uma vista. Não sei se puder. Aproveita para tomar um banho, acho. Ah, abaixou o visto. Onde? Onde que mexe no... Fique no tempo com isso aqui? Ah, eu não sei, não sei. Ó, ó. Nossa. E eu, e você não sabe... Olha o meu carro lá atrás, hein, pelo amor de Deus. Amigo. Aqui, esse aqui, QCND aí. Hã? QCND. Eu não sei, cara. Esse aqui é top, hein. Gente, mas vai dar um rolezinho. Nossa, que top. Nossa senhora. Vamos que bom. Nossa, que nervoso, mano. Calma aí, calma aí. Aqui reduz, ó. O que que reduz? Aqui, passar com o macho aqui, ó. Nossa senhora, calma aí, deixa eu virar aqui, mano. Ó, Mica, eu não sei andar aqui em Londrina, não, viu? Você não sabe? Pra sair. Mas eu sei, relaxa. Então vamos. Relaxa. Que relaxa, fi. Isso aqui eu tô patrão, fi. Relaxa. Não tá vendo ninguém? Não, vai. Nossa senhora, Mica do céu. Esse aqui eu fico bonito, hein? Nossa, eu quero um... Pode ver se eu chegar com um carro desse lá? Você é louco, fi. Andando no carro da Irene Nobrega. Você é louco, fi. Até ela descobrir. E eu não tenho nada a ver com isso, não. Que ela trola a gente? Você é doido? Não, é, ela trola mesmo, hein? Trola. Olha aqui. Nossa, eu tô patrão. Chama. Olha aqui, chama, chama. Agora o banco, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Vem ver, como que é? Ó. Ah, moleque! Ô, ô, ô. Ô, vê se tem gasolina aí, imagina nós iria acabar com a agulha. Nossa, tá no vermelho, mano. Sério? Tá no vermelho. Mãe, Irene, abastei esse carro aqui, pelo amor de Deus, meu amigo. E a Cris tá feia mesmo, hein? A Cris tá feia mesmo, hein? Ah, Mica. Esse aqui dá para nós sair para a balada, hein? Tá, mano. É que nem contra a mão, não, hein, Mica? Não, pode ir. Deixa eu ver. Ô, só que tem um probleminha, né? Como não é para a balada agora tarde. Né? Nossa, o Mica não enxergou nada aqui. Nem eu. Você sabe que o negócio é bem de vista, né? Hã? Nada, não. Bem de vista. Nossa, Mica. Eu que não sou bem de vista, eu tô de óculos já. Caramba, mano, o povo tá doendo, olha. Vem cá, tá doido. Olha. Olha, olha, olha. Tem até cachorro aí. Vamos lá. Olha o babão. Olha o babão. Oi, princesa. Lodlã. Oi, princesa. Para de mexer com os outros do meu lado. Eu tô na pista, fia. Só que não. Deixa eu ir a Ariana nesse vídeo. É. Nossa, mas que top, velho. Deixa eu ir lá ver. Eu não quero abrir esse tento aqui, como que abre? E aí, você não sabe, piorou eu. Nossa, cara. Vem algum botão aí, como é que abre? O sol tá quente, não dá pra enxergar nada. Nossa, abaixa esse trem aí. Mano, que da hora, velho. Que da hora, né? Ô, vontade de colocar um musgão aqui, fi. Mas eu vou, foto que dá direito a tuaraz. E aí, porque é duro. Mano, eu tô batendo um funcionário. Meu estilo de vida é foda. Já pego a velharizinha. Ando sempre na moda. Uou. Uou. Meu Deus do céu. Vai, eu vou aqui. Ô, Dani, mas então, vou te levar na baladinha. Na balada? Agora de tarde? Não, à noite, depois, velho. Ah, tão belíssimo. Mas será que vai dar tempo, velho? Não, porque já tá quase escurecendo. Nossa, gente, olha esse painel. Vai, vai. Imagina esse painel de noite na balada. Então? Com esse teto só lá aberto, Mica. Porque tem um lugar que é mó da hora da gente ir. Rapaz, até o dono da festa você pega, Mica. Ai, tá doido? Tô brincando. Depende, depende. Você é doido, fi. Que louco. Nossa, que máquina, mano. Mas vamos, tem um lugar bem da hora que você tá utilizando. Tem, tem? Aham. Mostra aí agora que não vai... Nossa, você tá na reserva, cara. Não, agora não dá, tem que ser... Tá na reserva? É duro. Caramba, mano. Mas tem que ser, tipo, mais à noite, né? Mais à noite, né? É, que abre lá. Vou virar nessa rua aqui. Por quê? Ah, tá galerinho ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nossa senhora. Nossa, eu tô na máquina, fi. Olha, eu não tô nem... Tem um monte de esporte aqui, ó. Pula uma marcha. Deixa eu ver. Ah, eu quero dirigir, ficaram também, ué? Nunca dirigir. Mas, minha vez, só pega escondido. Só ter coragem. Será? Acho que eu vou pegar, então. Nossa, mano, eu tô na rabazinha da manhã. E eu não vou pegar, não. Não tem coragem, não. Hum, graças a Deus. Eu sei que é louco que tem coragem. Graças a Deus, eu fui tomar banho, fi. Ei, Atena. Tomara que ela demore no banho, tá? É. Ah, senhor. Eu quero abrir esse teto solar aqui, fi. Se ela sair lá fora. Se ela sair lá, pra não ver, se eu volto. E não ver, se eu volto. Vai dar ruim, hein? Nossa senhora. Vai dar ruim, amigo. Vai dar ruim. Ó, onde será que abre esse trem aqui, hein? É, é que eu quero abrir o teto, mano. Onde será que abre o teto? Espera um pouquinho aí, pra nós ver onde que abre. É, calma aí. Para aí, tá arrumado. Para aí. E se a polícia vir aqui, viu? Não, mano. Vai vir aqui. Show. Vai vir aqui. Ah, moleque. É o quê? Nossa, velho. Que top, mano. Olha isso, galera. Agora, vou ver aqui. Que nervoso. Aqui, fecha. Abre. Velho, que nervoso, velho. Olha o céu, olha o céu. Mas eu não levanto pra cima, não? Nossa, agora eu fiquei meio bonito ainda. Nossa, agora não vai dar outro medo. Nossa, vou dar mais um rolê, vai com o teto aberto, fi. Galera, ó, galera. Mete o like, mano. Mete o like aí, porque esse vídeo aí merece muito like. Esse vídeo merece, hein? Merece. Merece ele brincando com o fogo. E lembrando, se a ele não assistir esse vídeo, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não, a minha quer ter meia conta. Ah, a ideia foi sua. Você é doido, fi. A ideia foi sua. Nossa, que voo de máquina, fi. Nossa. Ou vontade de ir pra mim, eu esquecer voo. Ah, vai. A primeira vez, pega escondido, é fácil. A segunda, vai dar uma rolê ainda. Ou, eu não vou muito longe, porque o combustível dela tá baixo, cara. E eu não consigo cartão. Vai ver aqui, tem dinheiro pra não abastecer, não? Escuta, faz o seguinte. Não tem, também não trouxe. Sério? A gente vai lá, escuta. A gente vai lá, aí a gente pega, tipo, vê se ela tá, o que ela tá fazendo. Se ela não descobriu nada, a gente pega o dinheiro e volta. Não, mas eu quero andar um pouquinho. Mas já vai com o rolê. Ah, será? Vai dar tempo. Vai que ela saiu do banheiro. Certeza que ela vai lá na garagem. Ela não vai ver nem eu e você, nem eu e o outro. Não, mas ela demora. Tipo, ela demora pra fazer banheiro. Não vai, não. Acabei de chegar. Aí eu vou te levar lá onde eu sempre vou. Sério? Aham. Nossa, lá é muito massa. Todo mundo vai lá. Nossa, vai ficar tão bonito, viu? Aí você vai, ainda vai de VOOC ainda. Vai de VOOC. Que chenãozão, chamando. Nossa, vai ser da hora. Céia. Ah, só que nós temos que colocar o seu fundamento, né? Engraçado, porque o povo fala que tudo que é mais escondido é bem gostoso? E não é. É bem mais gostoso. Dele. Olha aqui. É Dele. Que máquina. Que máquina. Que máquina. Dele. Eu vou, sério mesmo, eu quero ficar milionário pra comprar um carro desse. Ah, eu também. Eu vou comprar esse aqui, linda, Fih. Fica pra você ver, Fih. Que máquina. Célula, foi aqui. Calma aí. Ô, 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 ô. E o seu elétrico também? Oi. É. Ó. Ó. Sai pra lá, tiozão. Nossa, mas aí você tá andando igual aqueles malandros, né? Carro de malandro. Agora eu tô fugindo. Carro de malandro. Agora eu tô bonito, Fih. Que ver você desse jeito, que é que fãs pra trás, Fih. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, a gente tá longe. Mas daqui a pouco a gente vai, já vai embora, já, tá? Ah, o foda é gasolina, cara. Então, só dá mais um... Parece carro. Vira aqui já, ó. Vai lá já volta já, porque senão... O quê? Tá com medo? Não, não é que eu tô com medo, né? Ah, medrosa. Mas aí vai dar, vai dar. Se a gasolina acabar... Então, também, imagina, hein? Eu não imaginei nem você não. Imagina a gasolina acabar e aí liga pra ela falando... Ó, mas pegou seu carro escondido e ia acabar com a gasolina. Acabou a gasolina. Ô, Mico, você não trouxe o cartão, não? Não trouxe, velho. Ah, Mico, brinca não, Mico. Sério? Ô, esse sol tá matando, mano. Não enxerga nada. Já vamos, já vamos, já vamos, porra. Filho, já vamos embora. Vamos logo, em sério. Lega, vamos pra balada. Vamos pra balada, só que vai ter que voltar lá pra ver se ela saiu, né? Como é que a gente vai agora? Não, mas dá nada não, filho. Como é que a balada de dia? Só tá quente aí. Então, balada é mais à noite, né? Agora não. Deixa eu enxergar o teto aqui. Ó. Ah, moleque, não, filma esse teto. Eu filmei. Isso aqui é coisa de filme, filhoi, olha. Você tá lá, filhoi, deixa eu que coisa de avô, ó. Vai condicionar torando. Eu só não coloco luz aqui porque vai dar direito ao torais, mano. Não, mas ele me deu. Não, eu coloco. Vai colocar um fancão aqui. Fancão. Nossa, mas que máquina, Mico. Mácina, né? Quer dirigir, Mico? Ah, eu quero, mas não agora. Ah, não agora. Agora é minha vez. Agora é pra ver, vou deixar o filho. E eu sofri pra estar aqui, viu? Você sofreu? Caçar. Ainda bem que você foi minha culpa. Se ela mandar embora, eu mando você junto, né? Ah, eu não, filhoi, não tem nada a ver com isso. Você é louco, vai com o mato. Então vamos voltar já. Nossa, mãe do céu. Você tem que voltar, amigo? Agora vamos. Quem iria voltar? Caramba, Mica, deixa eu aproveitar o carro. Já deu, vamos, criatura. Não, primeiro eu quero sair e coisar o carro, Calminha. Que coisar o carro que vai acabar a gasolina. Ih, tá pitando em mim como um louco. Vamos logo embora. Um louco de combustível. Nossa, mas será que a Irina? É, eu tô preocupada. Se ela saiu, depois não vai ter como a gente pegar à noite, tá? É, você é louco. Mas de noite não dá um jeito, não é que nem pega. Como que não vai fazer com a coisa à noite? Então, não sei, não é que dá um jeito. Agora nós pegamos agora, nós não pegamos agora. Vai, vira um já e já vamos voltar. Ah, não, vamos embora. Não, vamos voltar. Você tem roupa de homem lá, não? Não, não é? Não, vira aí, vira aí. Deixa eu ver aí, amigo. Tá com medo. Ah, aqui tem até o S de Sport, ó. Vamos embora, Daniel, já deu a hora. Uhul, coloquei no S de Sport. Eu tô falando que ela vai sair do banheiro, ela vai ficar brava com a gente. Você tá demorando muito. Ó. Olha lá, amiga, que aparece a marcha no painel aqui. Aparece a marcha, aparece o tanto de gasolina também. Eu falei que o S aqui, ó. Ah, que da hora, mano. Ó, tem que ter de primeiro, ó. Chega aqui pra você ver. Primeiro no painel pra vocês verem. Tem que ter pra galera ver, ó. Agora, ó. Ó, segundo. Ah, massa lá. É, mano, ó. Tá ali, galera. Olha lá, galera. Agora que eu passo marcha nele manual, ó. Nossa, que da hora, borboleta, mano. Aqui, ó. Ah, sim. Fica olhando agora reduzido, ó, não, ó. Nossa, que vontade de acelerar esse carro, mano. Eu só não vou acelerar, galera, porque esse carro tá na reserva. Porque a gente tá longe, hein. E eu tô com fé. A gente tá longe, mano. A gente tá longe. Beleza? Ó, Mico. Vamos fazer o seguinte, vamos pra lá, então? Vamos, bora, é. Então, vamos, então, vai. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Beleza. Galera, na hora que a gente chega lá, que nós volta, beleza? Vamos lá, aí fica muito longo. Vamos que vamos. Mico, mano. Vamos seguir. Ô, Mico. Hum? A gente já acabou de chegar aqui no condomínio. Hum. É, mano, tá na reserva, cara. Tá na reserva, né? Tá pitando mesmo. Vira aqui, vira aqui. Nossa, a Irene, né? Tá doidinho, cara. Ô, tá me ligando, tá ligando. Já tá te ligando? Tem certeza que é ela. É? Hum, hum. Vixe, eu não vou nem atender. Não, atende não. Então, vai, vamos voltar. Vamos chegar lá. Vamos voltar. Nossa, o condomínio que é ruim de andar aí. Nossa, me ligando, velho. Vambora. E o carro tá me empaiano, cara. Vai, velho. Porque tá querendo empaia. Pelo amor de Deus, agora fiquei bubocado. Meu, agora não vai ter como a gente sair mais à noite. Agora já era. Agora, agora lá ficou, filho. Agora não vai sair à noite mais. Falei pra você voltar àquela hora. Vamos ir, vamos ir. Tamo chegando. Bom, time parando algum custo pra você sair. Ah, agora vai. E se ela sair aqui na escola depois? Aí você se lave. Já era aquele que eu queria pra nós sair de noite. Aí não vai sair. Como vai sair? Ela tá me ligando aqui. Falei pra você. Você fica demorando. Aí, ó. Vira aí, já. Não, não é? 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 Mas pede pra ela, né? Por que você não pediu pra ela? Ela ia deixar. Ela ia de boa de... Ah, será que ia de achar? É, claro que ia. Ela ia de boa. Mano, agora tá terminando. Ah, velho. Mas que da hora, cara. Eu curti. Tomara que a nossa... Eu não vou desculpar. Mas certeza que a nossa aula ali... Claro, tá me ligando. Por enquanto, tá tudo bom. Galera, chegamos, galera. Não, não é? Nossa, que máquina, viu? Olha aqui, é, mas... Foi com o carro, olha. Isso é louco. Isso aqui é uma máquina. Bom, não tem ninguém aqui fora, né? Hã? Não tem ninguém aqui fora, né? Não. Chegamos. Chegamos. E agora, Dani? Deixa eu ver. Eu vou deixar ele do mesmo jeito. Aê. Agora, o que que eu faço? Que calma, hein, Mico. Desliguei. Nossa, que calma, né? E agora eu tô com medo, hein? Mico, você assume o B.O. Eu que não tenho nada a ver com isso. Acho que tem. Você me ajudou? Não, eu não. Não adianta você fugir, Mico. Mas mesmo assim, sim. Não adianta você fugir, Mico. Né, sem Mico. Galera, que top, mano. Andei na revolta, né? Nem escondido, nem a mídia, top. Graças a Mico. Graças a mim, nada. Graças a Mico. Graças a Mico, mano. Não, mano. Mas eu vou ter com medo de entrar. Chegar aqui, ó. Revelar pro Dani. Dani. Oi. Galera, quem mais nada com chuva? O que que foi, grandão? Dani, é o seguinte. Tem uma confusão pra te fazer. Ai, ai, ai. O que aconteceu? Eu tô até meio confuso. Esses dias eu sabia que você ia captar nervosa escondida, porque eu escutei a conversa tua. Ah, não. Só que é o seguinte, eu tinha colocado uma câmera escondida lá atrás. Câmera escondida? Tava escondida. Aonde lá? No banco de trás do carro. E ai, eu falei assim, ó. Brinca não. Brinca não. Isso agravou. Cara, eu tô debaixo de chuva aqui. E ai, eu pensei assim, cara, eu vou rever primeiro. Se tiver coisa pesada, não vou ter coragem de postar. Nossa, amor, que vergonha, ué. Ah, não. Só tem isso não, Maireia. Eu fiz, sou. Fiz, sou. Eu fiz, sim. Mas que câmera que tinha lá que eu não vi? É o Chichiquinha. Não vou contar o segredo. Só que é o seguinte, eu vim te parabenizar de verdade, que você é um cara honesto, um menino 10, meninão de ouro, respeitador, de verdade. Então, sabe que eu vou rolar inteiro, então? Peguei, eu rolar inteiro. Nossa, Maireia do céu. Nossa, que vergonha, mano. Não vou andar nem a mãe, não. Que deve se dar, já tem câmera que eu tô calado lá, não é? Tem. Se pegar da próxima vez, você vai se ferrar, hein? Mas só pra te parabenizar mesmo, eu queria se fazer. Eu não ia revelar isso, não, porque eu queria fazer uma outra situação. Escondido com a câmera, mas eu tô te revelando porque eu achei você nota mil mesmo. Você é um menino muito respeitador, um menino 10, beleza? Obrigado, Maireia, mas eu tô com vergonha ainda, viu? É. Nossa, com vergonha, mano. Nunca mais peca o carro dos outros escondidos, não, viu? Nunca mais, velho. Aqui tem câmera por tudo, tá? Já vou te avisando. Até no banheiro. Não, aí não. Aí ninguém é obrigado, né, meu filho? Tá bom, Dani? Tá, mas não. Mas é isso, galera. Tá bom, obrigado, viu? Eu só tô soltando porque eu vi que o cara é 10, cara. Respeitador pra caramba. Se tivesse coisa pesada, eu ia soltar também. Não tá mais pego. Então, não pega, tá? Mas é isso, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui e fiz a revelação que eu coloquei a câmera lá no carro sem o Dani saber, beleza? Nossa, mano, eu não acredito, velho. Não tem sinal. Fica esperta, hein? Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Então é isso, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Fica com Deus e... Eu vou encerrar o vídeo. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. E aí E aí Obrigado.